Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer as orelhinhas de coelhinho para os mordodores de bebê. Tanto pode optar por um mordador de silicone como um mordador de madeira. Vou ensinar a fazer o molde. É muito simples de fazer. As orelhinhas também podem aproveitar retalhos que tenha em casa. Antes de passar ao passo a passo, quero convidá-lo se ainda não está inscrito. A inscrever-se e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo para ficar a parte das notificações. E assista até ao fim do vídeo que eu tenho uma sugestão para si. Vamos ver o passo a passo? Antes de passar os materiais que são necessários para poder fazer as orelhinhas, eu vou mostrar como fazer o molde, que é este. É muito fácil de fazer. Então, para isso, vocês necessitam de um papel que tenha a medida de 16 cm de largura por 22 cm de altura. Lápis ou caneta, doura e fita métrica ou régua. Portanto, vocês aqui no papel vão dobrar a meio, ficando a parte onde vão fazer as medidas, esta que está dobrada. A parte que está aberta, não. Vocês vão medir de baixo para cima 20 cm. 20 cm. Portanto, eu vou colocar aqui 20 cm. Portanto, da medida dos 20, vocês vão medir 1,5 cm encostado nesta lateral para dentro 1,5 cm. 1,5 cm e vou arriscar 1,5 cm. Deste aqui de 1,5 cm para cima, vou marcar 5 cm. E vou também arriscar 5 cm. Onde tem 1,5 cm, vou medir de baixo para cima 12,5 cm. E fazer uma marcação. Uma pintinha. Assim. Portanto, 12,5 cm. Onde tem esta marcação dos 12,5 cm, vou marcar 4 cm. E fazer uma marcação. E as marcações estão feitas. Agora é só unir. Portanto, dos 20 até aos 4 e dos 4 até aos 5. Eu vou fazer com um lápis, vou tracejar e depois então passar com a caneta. Dos 20 até aos 4, arredondando. E agora dos 4 para os 5, vou também arredondar, unindo. Assim. Agora vou arriscar com a caneta. Ficando assim. E agora sim, vou recortar. E já temos metade do molde feito. O molde é este. Que corresponde a metade do molde. No entanto, por baixo do vídeo, vou deixar ficar um link. Para vocês terem acesso ao molde, que vai ficar no blog. O resto dos materiais que são necessários é. Tecido à vossa escolha. Tecido turco. Que é de toalhinha. Uma argolinha de madeira, sem colas ou tintas e sem verniz. Também podem optar por uma argolinha de silicone. Por exemplo, esta aqui tem o feitiço da mina. A tesoura, alfinetes, caneta para tecido, umbirabonecas, ferro de engomar e máquina de costura. Este molde é igual. No avesso do tecido, este é o direito, coloquei por cima o molde, risquei e depois virei o molde. Fisquei também e recortei com a tesoura pela marcação do molde. Ficando assim. Cortei também um tecido turco. É um pouco maior. De um lado é mais fofinho e do outro lado é um pouquinho mais áspero. E o que for mais fofinho, que é o lado direito, vocês colocam o direito também do tecido. Ficando assim. Vou alfinetar por todo. De seguida, vou à máquina de costura, cozer por todo, exceto aqui no meio, que vou deixar ficar uma abertura, mais ou menos uns 3 dedos, ou em cima ou embaixo. E com a largura do calcador de máquina, arrematando o início e fim. Já cozi, deixei ficar esta abertura. Agora vou cortar o excesso. Vocês podem cortar com a tesoura normal. Eu como tenho a tesoura de zig-zag, vou aproveitar e vou cortar. Já cortei. Aqui esta parte. Não corto o excesso. Deixo ficar. Agora, nesta parte aqui do redondo, se vocês não tiverem tesoura de zig-zag, vocês dão uns pequenos golpes aqui por todo o redondo. Só mesmo aqui neste redondinho e neste aqui, que é para poder ficar mais bonito quando for a virar. Agora vou virar para o lado direito. Com o viraboneca, se eu vou virar... Vou arranjar o cantinho e os redondos. E agora vou passar a ferro. Já passei a ferro. Está aberta. Metei-a para dentro com o ferro. Vou novamente à máquina de costura e vou cozer por todo na beirinha para poder fechar a abertura. Rematando o início e fim. Já cozi. Na parte de cima, cozi na cor rosa e na parte de trás, cozi branco. Está finalizado. Agora é só encaixar na argolinha. Enfio dentro da argolinha. Vou enfiar dentro. Vou puxar. Ficando assim. E agora é só arranjar as urlinhas. Da parte da frente e da parte de trás. Fica assim. Tenho uma sugestão. Eu tenho um vídeo que mostra como fazer fitas para chupeta. E esta é uma delas. Esta parte que leva à chupeta. Podem encaixar na argolinha. Os bebês ao brincarem, muitas vezes, deixam cair. Para que não corra o risco de cair e se sujar, vocês colocam a fitinha de chupeta. Agarram esta parte a uma peça de roupa que eles têm. Um babeto ou a quemizolinha. E fica assim. Mesmo que eles larguem a argolinha, uma ou outra nunca cai ao chão porque está a segurar pela fita da chupeta. Este é o outro aqui também. É exatamente igual. Como viram, é muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei porque ajuda a crescer o canal. E partilhe com os amigos. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. Espero que gostem do próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.